Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Nessa aula, como sempre, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo para o concurso PRF, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá à resolução da questão de hoje, que diz o seguinte. A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de texto, julgue o item que se segue. Vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do usuário, impede que o sistema operacional seja executado corretamente. Certo ou errado? Bem, pessoal, para entender bem certinho isso, nós temos que aprender quais são os principais tipos de vírus de computador. Entre esses vários tipos existe, de fato, o chamado vírus de boot. E o vírus de boot é aquele que ataca durante o processo de inicialização. E pode, sim, em alguns casos, impedir a inicialização do sistema. Justamente porque ele é o vírus de boot. Já que o termo boot significa inicialização, o vírus de boot é o termo que vai identificar a tipificação de vírus de computadores que atacam durante a inicialização do sistema e que podem, sim, impedir a inicialização de um computador. Agora, é claro que a ideia do termo boot veio porque os primeiros vírus de boot, eles infectavam os setores de inicialização dos antigos disquetes. E aí, quando se fazia a inicialização com o disquete dentro do drive de disquete da máquina, esse vírus ia para a memória. E aí, quando se retirava o disquete para se continuar a inicialização, esse vírus se incorporava nos setores de inicialização do disco rígido. E aí, a cada nova inicialização, o vírus entrava em execução e ia realizando as suas atividades mal intencionadas, chegando a um certo ponto que o computador, num dado momento, não conseguia mais inicializar o sistema, não conseguia mais inicializar tal dano que o vírus de boot acabava impondo. Mas existem outros tipos de vírus também, como os vírus de macro. Os vírus de macro, basicamente, são aqueles que infectam os arquivos de programas de pacotes Office, como, por exemplo, infectam arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint e assim por diante, que são programas que usam macros para realizar tarefas automatizadas. E, por isso, os vírus de macro afetam arquivos desses programas de pacotes Office. Temos também os vírus de programas, que são aqueles que infectam os arquivos executáveis, que são os arquivos que executam as aplicações, principalmente a extensão .exe, a extensão .exe, é muito atacada, é claro, pelo vírus de programas. Os vírus de script, hoje em dia, basicamente, são acessados através de acesso a páginas da web mal intencionadas que rodam scripts com o vírus embutido. Então, nós temos os vírus de script, que hoje em dia é muito atrelado e associado ao acesso a páginas da web mal intencionadas e não seguras que rodam scripts contendo vírus de computador. Já os vírus stealth, que são os vírus invisíveis ou furtivos, são aqueles tipos de vírus que, quando infectam um determinado computador, eles agem tentando se esconder dos programas antivírus. Eles tentam se esconder dos programas de proteção, por isso são chamados de stealth, porque eles têm essa atividade stealth que tenta executar a ação do vírus sem que ele seja percebido pelos sistemas antivírus, tornando esse vírus invisível aos sistemas antivírus. E também temos, como outra variante, os vírus polimórficos. O termo polimórfico se refere a todo tipo de vírus que, a cada nova infecção, ele altera o seu código, se tornando uma outra variação de vírus. Por isso que a gente chama de vírus polimórfico, porque ele altera a sua forma a cada nova infecção, o que também acaba dificultando a sua identificação pelos sistemas antivírus. Então, essa aqui é uma listinha de alguns tipos de vírus de computador importantes. Agora, voltando à questão, quando ele diz vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do usuário, impede que o sistema operacional seja executado corretamente. Está certo, porque a principal função de um vírus de boot, quando ataca um sistema, é fazer com que o sistema operacional não consiga mais ser executado corretamente. Em alguns casos, impede até o carregamento daquele sistema operacional, o que deixa o computador travado já no momento da inicialização. Essa sim é uma premissa dos vírus de boot, então os vírus que atacam durante a inicialização do sistema. Por isso, certíssima aqui a questão. Ok, pessoal, mais uma questão resolvida. Lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PRF, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, espero vocês na próxima aula e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!